Volta no ar com muitas informações pra você e também pra falarmos a respeito da nova carteira de identidade. Você sabe como isso funciona? Qual é a nova função? Por que que mudou? Vamos falar sobre isso agora pra você ficar atento. Muitas pessoas que vêm de diversas regiões do país e até mesmo do exterior para o Brasil, para elas, muitas procuram emprego em Rolândia. Grande parte vem sem documentos ou vem com documentos muito velhos e sem condições de uso. E uma parceria feita com o Instituto de Identificação do Paraná possibilitou a confecção de documento de uma forma rápida e de graça. A Carteira Nacional Nova traz algumas diferenças do documento anterior. E sobre este assunto, vamos falar com o Sérgio Mazum, gerente do Cine da vizinha cidade. Ter a carteira de identidade na mão pode fazer muita diferença. Vocês estão tendo uma leva de imigrantes pra cá, né? Correto, Camargo. Nós temos hoje aqui, nós fazemos no mínimo, no mínimo, 10 cadastros diários de imigrantes que chegam até Rolândia pra trabalhar. São pessoas do Brasil inteiro e até de fora. Exatamente, nós temos muitos venezuelanos, bangladesianos, haitianos, pessoal do Paquistão tem vindo pra cá também, né? Cubanos. Cubanos tem vindo também, realmente, se lembrou. Então nós temos aqui. E o que que acontece hoje? O pessoal nosso aqui, o migrante brasileiro, que tem vindo pra Rolândia... Tem gente lá do Nordeste? Correto, nós temos uma grande leva do estado do Piauí, Alagoas, Ceará, Bahia. Nós temos recebido bastante gente desses estados. São pessoas que chegam às vezes sem documentação. Correto, chegam às vezes com documento, até vem com documento, mas o documento velho sem ter como você poder ler a documentação, nomes. E aí hoje nós estamos confeccionando as identidades aqui nova, né? Então não tem custo algum pra confeccionar nova identidade. Nós fizemos hoje, nós estamos atendendo no Cine o dia todo, tá? O prefeito concedeu aos nossos colaboradores, aos dois técnicos, então eles estão atendendo no mês de maio e o mês de junho, eles vão atender das 8 até as 17 horas. Só lembrando, agendamento é todas as quintas-feiras, pra semana seguinte. Eu peço desculpa aí também, que às vezes o telefone... Tem pessoal que tem reclamado. O telefone, o que que acontece? Ele acaba não suportando. Congestiona. Congestiona. Então a gente pede desculpa, mas não é que nós não estamos atendendo. A moça, ela tá agendando pessoalmente, presencial, e está com o telefone às vezes na orelha ali pra agendar outra pessoa também. Quer dizer, teria que ter mais gente ainda trabalhando? Teria que ter mais gente pra trabalhar também. Agora vocês fizeram um convênio aí com o governo do estado, pra ter essas carteiras sendo liberadas aqui? É, então, esse convênio já é antigo, né? Inclusive, até o convênio que nós temos, a gente tem que ir até Londrina pra buscar, porque elas são feitas digitalmente, vai pra Curitiba, Curitiba encaminha pra Londrina. Então nós temos esse convênio com o Instituto de Identificação, o governo do Paraná, né? Que manda pra nós até Londrina e a gente vai retirar em Londrina. Vocês buscam em Londrina e entregam pras pessoas? Entregam aqui. Facilita bem a vida de exposto? Bastante, bastante. E sem essa documentação, a pessoa não consegue? Ele não consegue fazer... É, abre conta em banco. É, ele não vai conseguir o seguro desemprego. Mesmo se ele tem a carteira digital, se faz mais de 10 anos, ele tem que renovar a sua carteira.